E o sorteio mensal de setembro está absurdo. Serão 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, M9, Karambit, Talon e muito mais. Uma M4 Blue Fósforo e uma Alpi Medusa com adesivo dourado do Fallen no Skull. Totalizando mais de 70 mil reais em skins. Para participar, basta depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. A cada dólar depositado, você terá uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Rosa, 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 rosa. Atchim, atchim. Rafael, o brabo. Mano, eu estava vendo uma senhora de papo de 80 anos fazendo uma live lá no TikTok, velho. Ai, que saudade do Dino. Cadê o Dino? Vamos lá, clãs. 140 doll, vamos fazer o dinizismo aqui. É o dinizismo do CSGONET. Ó, coloca uma skin de 10 doll naquele jeitão. MP9 fade, safe. É o dinizismo. Por que dinizismo? Porque é só no toque, ó. Só no toquinho, só no toquinho. Até 130. A gente está esquipando o red. Aí, ó. Só no toquinho. Só no tapa, ó. Só no tapa. Caralho, achei que tinha pego, mané. Não deu a impressão de quem é. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99. 100 heads esquipados. Agora a gente vai aumentar pra 20. Vamos fazer a estratégia na moral. Aí a gente vai até 110. Até 110. É, 110, né, clã? Não. É. Essa vai pagar? Mano, a gente torce pra que pague. A gente torce pra que pague, sim. Só que em tese, a gente está meio que aumentando pra tentar chegar na bola dólar, tá ligado? Mas vamos torcer pra pagar, sim. Aqui já dá pra torcer pra pagar, legal. Na real que a gente vai aqui até 120. Até 120 nela aqui. A gente vai aumentar pra 40 já. Tem que ir de pouquinho em pouquinho na calma. Aí, ó. 120. A gente já aumenta pra 40. Aí aqui a gente vai até 100 dólares. Até 100 dólares aqui. Bora, na fé. Aí a gente vai ter escapado 200 tiros caso ela não venha. Era bom se já pagasse. É, é, é. Ó, mais 5 tiros. 1, 2, 3, 4, 5. Não pagou. Aí agora a gente já vai pra uma luva de 60 dólar. Aí vamos indo. Vamos no feeling. Aqui já é muito legal se vier. Ai, achei que tinha pego. Bora. 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 Até agora, eu acho que essa conta aqui é a que a gente mais tá tendo que... A que mais tá demorando pra pagar. Se pagar, é claro, né? Essa conta aqui. A gente já depositou na conta de uns 4 ou 5 fazendo essa estratégia. Essa daqui é a primeira que tá demorando pra pagar. Vamos pra uma de 100 dólar agora. Agora vai ser loucura. Vai ser 70 tiros de... Pode ser a faca mais barata que tiver aqui, velho. Pode ser essa navagem aqui. Tá coisa linda. Um dólar. Bora. Paga. Tenta uma faquinha de 150. Não, essa daqui tá legal. Essa daqui tá legal. Vamos ter fé aqui. A gente tem mais 50 tiros. 50 tirinhos e vai dar bom. Fé. Paga. A estratégia tarda, mas não falha. O skip red é justamente isso. É skipar nas mais baratas e ir aumentando. Faquinha navaja, 96 dólares naquele jeitão. Pra vocês essa daqui também. Depois eu vou mostrá-la lá no CS2. Eu tô esperando chegar a baioneta que eu comprei com Diamond, velho. Com diamante no Playside, que vai ser o sorteio do mês que vem. Chegou a navaja. Tá lá, ó. Ih, veio com nome, hein. Ele já tinha a faca, já tinha a luva, mas o que importa é que a gente profitou aqui na conta dele. Mais um poeteiro chinês, hein. Tá lá. Os navios são soprados pela brisa tardia. As flores murcham tarde. E a chuva nebulosa chega tarde. Os navios são soprados pela brisa tardia. As flores murcham tarde. E a chuva nebulosa chega tarde. Tenta colocar sua faca com esse nome. Não vai dar. Vai falar caracteres invalidos. Tipo, muitos caracteres. Não tem como. Vamos lá, guys. Agora, vamos abrir as caixas gratuitas que a gente tem direito aqui na conta do... Ah, ele já depositou hoje. A Legend e a Supreme. Eita, é grito atrás de grito, hein. Tá lá. A gente tá com 50 dólares praticamente. Já pegamos uma faca pra ele de 100. Vamos pegar essas duas outras skins aqui que vieram de graça nas caixas gratuitas. Mano, aqui, sendo bem sincero, eu podia até continuar fazendo a estratégia. Mas a gente já ganhou uma faca pra ele. Um dólar virou a faca. Obviamente, depois de esquipar a Red e tal. O cupom Sonho foi fundamental pra gente fazer esse Profit. Porque os 40% de bônus deu pra gente queimar uma gordura legal. Vamos fazer o seguinte. Caixa Covert. Duas caixas Covert. Pelo menos ele vai sair com duas skins a mais, além da faca. Uma Glock Bullet Queen e uma USP Neonora. Aí, o kitzão, pô. Mais 23 dólar aqui pra ele. A gente já tá no lucro, então mais lucro aí. Ei. Para, 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 para. Então a gente saiu aqui na conta dele com a faca, com a P250, com a Glock e com a USP. Tá bom pra caramba. Você é cigonético. Com Sonho. Parabéns, viu, Alan? Dessa vez ficou um pouco diferente dos outros inscritos que a gente entrou na conta. Todos, 100% dos que a gente depositou pra fazer a estratégia, deu certo. Todos tinham pago alguma coisa antes. Na conta desse inscrito em questão, a gente teve que esquipar muito o Red. Mas no final pagou, graças a Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho